A ansiedade vai tomar conta da cabeça da Riley em Divertidamente 2, literalmente, mas quais são as reais intenções da nova emoção? Porque ela vai tentar expulsar os outros sentimentos, é isso que você vai descobrir agora. Fala gente bonita, eu sou a Mia, e a equipe no MDF, a gente já tinha cantado essa bola de que a ansiedade tentaria se livrar das emoções antigas. Muito antes desse último trailer sair, a gente só não sabia como aconteceria, mas pelas cenas reveladas no trailer, o que parece é que a inveja e a Toninha e o Vergonha seguem a ansiedade como sua líder. Ou pelo menos o Vergonha parece ser bem fiel e obediente a ela, já que é o grandão quem agarra as 5 emoções originais e possivelmente quem as aprisiona naquele frasco no meio do nada, logo depois da ansiedade explicar que a Riley precisa de emoções mais sofisticadas pra sobreviver a essa nova fase da vida dela. E olha, não querendo passar pano pra ansiedade não, mas já passando, ela tem bons motivos pra ser tão paranoica com o futuro social da loira. Não porque a Riley depende de amizades ou de popularidade, mas porque a garota veio de um contexto familiar onde as emoções eram bem mais simples. Ela tinha liberdade pra ser bobona, inocente e até cometer uns erros mais graves como tratar seus pais super mal no momento de pura frustração ou fugir de casa. Não é como se ela fosse deixar de ser filha deles por nenhuma dessas coisas. Pais de verdade amam seus filhos incondicionalmente e não os abandonam apesar de rebeldia ou problemas de comportamentos no geral. O problema é que isso não funciona muito na convivência com pessoas de fora que não tem a menor obrigação de se aproximarem ou de tolerarem qualquer grosseria ou comportamentos estranhos. A escola em específico, especialmente o ensino médio, pode ser um ambiente bem traumático, por mais que ninguém precise fingir ser o que não é só pra se enturmar. Existem algumas regras sociais que todo mundo precisa seguir. Não dá pra ser tão emotivo o tempo todo, não dá pra confiar em todo mundo. Então existem momentos em que é preciso dar uma segurada. Não dá pra ser tão vulnerável porque as pessoas podem ser bem cruéis e usarem suas fraquezas pra te machucar. Eu aposto que todos esses cenários ruins e outros muito piores se passaram pela cabeça da ansiedade. Pra fazer ela tomar a decisão de reprimir as emoções base da Riley. Mas se assim como eu, você também acredita na bondade da ansiedade e acha que ela não está fazendo nada disso por mal, já deixa aquele like e se inscreve no canal pra não perder nenhuma atualização de Divertidamente 2. O problema da ansiedade no comando é que Riley vai tomar decisões bem ruins que com certeza vai se arrepender depois, já que a nova emoção não sabe viver um dia de cada vez e tenta prever situações que ainda não aconteceram. Ao fazer de tudo pra evitar todos esses momentos ruins e hipotéticos, a ansiedade pode acabar impedindo a Riley de viver boas experiências. Tipo, levá-la a abandonar a própria personalidade por medo de não ser aceita e até tornar a adolescente meio babaca. Eu achei bem interessante esse comentário do Hartz26 em um outro vídeo de Divertidamente 2 aqui do canal. A teoria dele é de que a garota descolada do trailer poderia ser uma má influência e com a nojinha bem longe da torre de comando, sem poder manter Riley longe de pessoas tóxicas, a ansiedade e a inveja juntas, a afastariam das verdadeiras amizades. E isso é bem real, tá? No trailer, dá pra ver que a Riley tem algum nível de amizade com duas garotas da escola nova. Talvez elas já se conheciam antes e participavam do mesmo time de hockey. Porém, a partir do momento que a menina popular chama Riley pra participar do grupinho dela que tem muito mais garotas, a nossa protagonista vira as costas pras duas colegas e elas ficam bem decepcionadas. Se dando conta de que foram trocadas, né? Aproveita e comenta aí o nome de um ou mais amigos que você não trocaria por nada nesse mundo. No primeiro filme, a gente viu na prática que tentar reprimir sentimentos não dá nada certo. A alegria fez de tudo pra manter a tristeza longe. E o resultado foi que, com as duas emoções fora da jogada, o Raiva tomou conta e levou o adolescente a roubar o cartão da própria mãe pra comprar uma passagem de volta pra cidade antiga. A menina correu o maior risco entrando naquele ônibus sozinha. Riley poderia ter sido levada por alguém mal intencionado e nunca mais veria seus pais de novo. Eu não sei se dessa vez as consequências serão tão sérias assim, mas é fato que se a ansiedade levar os planos dela até o fim, Riley pode acabar se transformando numa pessoa horrível, do tipo que faz bullying com os outros pra fazer os amigos da rodinha rirem, que não se importa em excluir ninguém desde que ela mesma esteja incluída. E a pior parte de participar desses grupinhos populares é que ninguém ali costuma ser amigo de verdade. É um bando de gente falsa e maldosa que não liga pros sentimentos dos outros. Mas eu não estou dizendo que esse é com certeza o caso da garota do trailer e do grupinho de amiga dela. Talvez elas até sejam legais. Inclusive a menina parece estar sempre tentando incluir Riley e a convidando pra ficar junto da turma. O problema é que a ansiedade vai fazer ela se sentir menos perto delas, como se não fosse boa o bastante pra ser aceita ali e precisar se provar que é tão descolada quanto elas. Com isso, ela vai achar que precisa se afastar das amizades antigas, que não são tão populares, quando na verdade tem espaço pra todas elas. Imagina que o Riley vai forçar a barra pra tentar passar uma falsa confiança, mas só vai pagar mico ou acabar magoando outras pessoas. E no fim das contas, todo esse esforço exagerado pra evitar ficar sozinha e isolada pode levá-la a terminar exatamente assim, sendo obrigada a pedir desculpas pra todo mundo se quiser ter uma chance de se redimir ou tentar salvar alguma amizade que estiver disposta a perdoá-la. A ansiedade pode ser uma emoção positiva, ela que causa a empolgação, a euforia e é responsável por muitos momentos de felicidade. Porém, assim como qualquer outra emoção, ela precisa de equilíbrio e do mesmo jeito que a Alegria aprendeu isso no primeiro filme, a ansiedade deve descobrir nesse segundo, quando perceber a situação terrível em que se meteu depois de tomar tantas decisões antecipadas só pela menor possibilidade de algo ruim acontecer. Eu aposto que quando as novas emoções levarem Riley a um beco sem saída, a própria ansiedade vai atrás das cinco originais pra trazê-las de volta à Torre de Comando o mais rápido possível. Pra quem sabe conseguirem consertar toda a bagunça e tentar salvar qualquer chance que a garota ainda tenha de ter uma vida social. Mas me contem nos comentários o que você acha da ansiedade. Ela só quer ajudar Riley mesmo ou ela é uma vilã que desde o começo tinha tudo planejado pra se livrar das emoções base. Lembrando mais uma vez que Divertidamente 2 estreia em 14 de junho aqui no Brasil. Muito obrigada por assistirem até aqui e hasta la vista!